No último vídeo de The Witcher É só que cenário, velho Nossa Sinistro, né, cara? Tô um luz incrível, uma torre lá Sombrio Escuro Ah, muito foda Eu tenho sete meus companheiros Ablaze e cute eles a bits Agora eu decidi Flee a cidade Eles tentaram me Para o meu nome Láquilo, King Foltest Has returned Ele vai os não-humans Back em seus leitos Rightly so Agora eu vou te dizer O cachorro viu alguma coisa Vai sair da água, eu aposto Matou o cachorro Nossa, essa é a estriga, então É, que era no começo da intro do jogo, né Agora em The Witcher Fala, pessoal Que eu devo trazer mais um vídeo Então segue mais uma parte do game The Witcher E dá uma olhada só, né Olha o traje Que eu consegui, ó Olha o traje que eu consegui Muito foda mesmo, né, cara Só os detalhes, ó Consegui através da missão ali Mostrar aqui pra vocês a missão Peraí, deixa eu ativar Aqui, ó Capítulo 5 Fórmula mágica E armadura, se não me engano Aqui, ó Armadura Aqui estão as fases das missões, né O que tem que fazer aqui Pra conseguir ela E quem faz ela é o Kalksen Por incrível que pareça, hein Um alquimista faz uma armadura E fórmula mágica Essas missões aqui tu consegue Consegue essa armadura, então Então vamos continuar aqui, cara História principal, né Estamos quase concluindo O game Doce Vingança, se não me engano É, devo ir à velha mansão Onde encontrei o que estou procurando Então é pra esse caminho do pântano Aqui, ó Vai por aqui, né Sai aqui perto dessa fogueira aqui Vai aqui Injeção a esse lugar É um novo lugar, né Não fui ali ainda Então vamos essa Ali tá Ah, a ordem Flaminjante já tá aí Rosa da Flaminjante O que é o que é? State your business, Vichar Let me pass, Duet You look terrible Like you haven't slept all night I'm tired, Count May I pass? My dear, Geralt I spent the night with a striga So my patience runs thin With a striga? To what end? Did you kill her? She's no longer a problem I found evidence of a traitor In the princess's entourage Any idea who? Not yet But it's only a matter of time I discovered a useful diary Tris Marigold also knows Some helpful spells You should give me Ostrit's diary The Grandmaster commands magic Better than that witch Marigold I never mentioned whose diary What? Ah, to hell with it Wichar, join me Align yourself with the masters Of a new order With me, Roderick Duet The future viceroy of Tomeria Who are you working for, Duet? Aí, ó I thought you had it figured out I'm working with Salamandra For now Think you can help smart them? Their but a means to an end Join me You're a worm I won't soil my boots On a piece of crap like you Fuck yourself, mutant You shall die at my sword That hurt For victory Ah Se entregou ali, então, Duet Peraí, 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 peraí Sai, 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 cara Sai, sai Aí, boa A espada é de aço, né? Pode vir Toma Aí, só sobrou tudo Então pode vir Já era Nossa Que isso, Geralt? Já era Matemos o Duet Então, Duet O caminho está livre Desgraçado Estava trabalhando com a Salamandra Maior nota Sobre experimentos Já vamos ler aqui Tá O livro descreve o resultado De pesquisas em guerreiros mutantes Conhecido como mutantes E grandes mutantes Em câncer de guerra mutante Ah, então Aquele que estava lá em cima Da Toys Lá Era um experimento Desse livro, então Hum Interessante Ah, minha data Tá cheio Beleza Então, vamos dar uma olhadinha No mapa aqui Um análise Explorado Tô aqui Deitei uma árvore aqui E o caminho aqui Velha mansão Tem uns drownings ali Uma delissiva aqui O caminho segue pela direita É Eu não vou perder tempo Com esses lichos aí Ah lá Tá em cima Velha mansão Uá, bem parecida Com o Polenopor No Deuture 3 É Primeira impressão Um 5 Hã, que isso Não vai fugir não Espada de prata De braço Também funciona E muito bem E muito bem Restos Já tem 50 Daquele Tipo um galinho Aqui ó Um osso Não É tendões Linguão não preciso Tá Onde tem que ir Direção do mapa É reto aqui Vamos ver se encontro Algum cadáver Algum Uma cadena Minens Só Monstros Pode vir todos vocês juntos Deixa acumular Fica mais fácil Pra gente matar Tuma vez só Aqui Nossa Olha só Não tem mais nada Pra trás Easy Vídeos Mando e Silva Pra cá Não tem nada Guerreiro mascarado Opa Já tem um Carinho Tem que matar Tem um cadáver Já Temos aqui Pedra de novar Gosto que tem menina Isso aí Fogueirinho aqui E agora Pergunta É Como eu acesso Aquela Mansão Ah Salamandra Espada de aço Pode vir Será? O que que tu tem a dizer agora? Ah pior né Tu não pode falar Foi cortar da tua garganta Desgraçado Mandrágua cordial Entrando na nova região Lakeside Ali Ali Ajax Javed E Hyla Mutante Ok Não sei o que Bora lá então Finalmente hein Apareceu Reapareceu J growth Deير A vida É Que O cooled O que é isso? Os sinales vão funcionar contra ela? Ih, me segurou aqui O ataque forte não funciona, então for a lançar de esquadro Isso Que barbado, né? Nenhuma dificuldade Solução de Mercúrio Não dá pra entrar Gui-gui-gui Mascarado Aí Achou um mutante Nossa Sai daí, cachorro Acho que foi mais forte, cara Gui-gui-ni Mascar-cubo Oh Pode vir Nossa Essa realização é muito burra, cara Muito mal simulada Aê Muita higiene Ah, essa aqui eu preciso Isso aí também eu preciso Os dois eu preciso Brionna eu posso tirar fora Peraí, o que eu mais posso tirar fora? Pedra de vinho não Pedra de nádia Ah, apareceu Bora lá então Ah, tem dois cachorros lá Ah, tem dois cachorros lá Rapaz Ah, parece um pouco mais divertido Tá, eu vou fazer o seguinte Temos aqui o que? Não tem mais aquela lá Pomba lá Veneno enforcado Cátia não preciso mais, né Não Dá pra tirar aqui Não dá pra trocar Ok, bora lá então Ok, bora lá E eu vou estar chegando perto. Nossa, olha lá. Rapaz. Vamos fazer os restos aqui. Perita. Não posso pegar. Tecido cerebral. Isso aqui eu não preciso. Tão tentando ter sempre essa linha. Ah, ali ó. Pada de prata. Abre o braço. 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 Ta do lado daquele. O outro lado do mapa. Ai, vamos entrar por baixo. Então, é uma ação de animais com a Niaça. Vamos ter um vídeo instigando o Geralt. Nossa! Eu quase me sinto desculpa de você. Que isso, cara? Grande irmão. Aí. Não, não deu tempo. Valeu só ele um pouquinho. Aí, ó. Tá morrendo, cara, velho. Vejo você, Triss. Bah, eu queria... Pegar os restos daquele granalhão que Rickon deve ter. Ih, já tem aqui um Varkin. E a minha vida tá na metade. Aí. Nossa, tem mais um aqui. Uma bruxa. Ah, esses bichos aqui não tinha matado antes, não. Essa bruxa, hein. Cara, se não fosse por essa armadura, a outra já tivesse com a outra já teria morto. Uma bruxa. Vai. Esse está cheio. Sempre cheio, né, cara? O bruxa do The Witcher eles não planejaram nem um pouco, né, cara. Pouco item. Ou eu tenho muito. Esse contrário aqui eu posso largar fora, cara. Não sei porque eu fico segurando esses contrários, né. Tá, tenho mal. Tá, agora estou falando da parte da alquimia aqui. Que eu posso recuperar, rápido. mandíbula de cemitauno esse aqui eu conto mais fácil fibra de rio também aí ó aí ó contrato de garca beleza vamos ver o que temos aqui nessa tem duas portas ali direita e esquerda tem mais bichos aqui embaixo aí ó mais nada acabou a poção essas aparições eu não gosto de gritar olé olé é isso que o tio ali o sinal ae O que é que tem aí? Peraí. É gás. Achei que era tóxico ou inflamável. Cara, eu tô com pouca vida. Tô aqui pra minha vida. O que é que eu tenho aqui pra comer? Nada. Na dica de nada. Não é assim mesmo. É o suficiente. Ó, já tem um carinha aqui dentro da área. Você desafiou a salamandra! Nossa! Seja, Geralt. Humilhe-lhes! Boa garage. Corredor. Não tem uma poção que ela queimou. Aqui, ó. Aí, ó. Cachorro mutante, assassino mutante. Aqui, ó. Esses carinhas não deixam restos. Peraí, deixa eu amolar aqui mesmo. Vamos lá, as duas arnas. Aí, ó. Nossa senhora. Não tem chance, caralho. Então, vamos lá. 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 Recua. Recua, recua, recua. Olha. Diminuir minha vida em vez de aumentar Tá de brincadeira comigo, né Cara, como é isso? Tá diminuindo minha vida Ih, mori Mori Pai, deixa eu não lidar, hein Aí, ó, agora bem mais fácil, né Bem mais fácil, nossa senhora Show de bola Deixa eu tomar aqui um Infusão de Hafford Aí Pra onde que o grupo foi agora? Por que o cara se preparar pra uma batalha, né E agora? Eu acho que eu acho que a Miki vai perder Porta, aquela porta está lá, fechando E aí 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 rapaz que que foi isso velho que combinação de ataques fora é esse que massa velho ó aqui é tipo uma armadilha ó aquela porta que tava fechada e trancada não manda esse bloqueio pro lado de dentro que massa cara laboratório dá um save o que foi isso ele apareceu eu tenho que sentir eu não posso esperar meu carro é que é solid eu warned você mas tá sozinho cara nossa velho Pô, é foda, mas é muito gay, né, cara? Nossa, que parece aquele girando, aquele. Olha só. Ai, ai. É muito isso aí, cara. O girinho do Geralt. Olha só. Ai, o time vitalizado. Ali? Transportou ele pra cá? Ah, mais um diálogo, né, normal, né, como sempre. Your turn, Jadid. Eu learned long ago, only to rely on myself. Before I kill you, you must know. A heavy armed unit will kill or wounded in the hospital and make that red-headed bitch watch. After they rape her, she will wish to die, but it will be far too late. We'll give her mutagens and see what happens. What say you, witcher? Still the indifferent tough guy? You're bluffing. You send assassins after me, conjure up beautiful words, threaten to kill me. But you're scared to death and simply postponing the inevitable. Alar-zar-meen-tala. Awesome eyes, awesome guys. Beringar's amulet? You have Beringar's amulet? Indeed. Problem? You may weaken me, but you'll die anyway. Ah, ele tentou fazer um feitiço e amuleto. Unnecessary duel. Unnecessary death. Nothing good came out of it. Almost nothing. I can't fathom where Beringar got that medallion. Maybe he intended to face job. I hear. I'll tear you to pieces. Your tricks up or not. Onveille, então. Et agora? Você está em forma profunda. 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 Oh, lords, mas isso significa... Exatamente, nós precisamos voltar para Zima e formar o rei. Eu vi um voo no doque, vamos encontrar lá. Bom. Aí, ó, chui bola. Devo avisar o rei. Cara, então... O líder da ordem da Rosa Fluminense, a gente tá por trás disso. Um barco ali, ó. Peraí, deixa eu explorar essa parte aqui, pode ser algo interessante. Tem um barril. Local de poder. E 20 horas, mais nada. Deixa eu me recuperar aqui. Forro da Vida. Purificação. Aí, ó. Show de bola. Vamos voltar lá para Triss. Eu achei que ia acabar o game matando o Javed ali, mas... Mas não, tem mais coisa ainda. Fogueira ali. E a Triss, um de barco. Epílogo. Ah, tem mais uma página. Ali o cara. Sire, victory. Despite heavy losses, we now control the trade quarter. Excellent. What news from Dewet? He's dead. Cut down by that godless butcher, the Witcher. A useless, Dewet. Have the towncriers informed the people Adder has become a strigger? Yes. But the Witcher found the beast. Geralt of Rivia. Only he stands between me and... We must fan the Flames of Chaos. Release more of our experiments, and let the Elves wreak havoc. Grandmaster, I must protest. As a nobleman representative of... Enough! Give the people more food, and tell them any god-fearing human can find shelter at the Castle of the Order of the Flaming Rose. Albert, I thank you for your loyal service. I'm a tie. Take him away. A new era dawns. An era of superhumans. None will stop me. I appoint you my new adjutant. Know your assignment? Kill the Witcher. Then go. Kill the Witcher. Geralt, you've arrived at a moment that should be called nothing short of historic. Dandelion, I'm glad you're alive too, but I have important matters. More important than a Temerian-Rodanian alliance with far-reaching consequences? Stop being dramatic and tell me what's happening. Allow me some common courtesy. Triss, my joy at this meeting. Triss, tell his clown to get to the point. So what's this historic moment, Dandelion? With the kingdom and flames, Fultest struck a deal with his neighbors. Dandelion, with that ambitious puppet, routed it up for Dania. Geralt, Fultest should learn about the Grandmaster's betrayal. We need to talk to the king. Ok. Nova missão. Ascensas de Visma. Devo informar o rei da traição no líder da Rosa. Ok, então pessoal, vou acabando esse vídeo por aqui, então, valeu e até a próxima.